Em Nova Delhi, em meio à cultura indiana, começava uma nova jornada de liderança global para o Brasil. Era setembro de 2023, quando o martelo de madeira, símbolo da presidência temporária do G20, foi entregue pela Índia. O Brasil passou a ser responsável por guiar o grupo durante um ano. A presidência brasileira do G20 tem três prioridades, a inclusão social e o combate à fome, a transição energética e o desenvolvimento sustentável em três vertentes, a vertente social, a vertente econômica e a vertente ambiental. Terceiro, a reforma das instituições de governança global. Muito obrigado. No G20, a continuidade dos trabalhos é garantida pela Troika, uma aliança entre três países, o atual, o anterior e o próximo a assumir a presidência. Em 2024, a Troika é formada pela Índia, pelo Brasil e pela África do Sul. Uma forma de facilitar o alinhamento das agendas e assegurar que as decisões avancem de maneira coordenada. Esta reunião aqui é uma reunião de instalação da Comissão Nacional para a coordenação da presidência brasileira do G20. A gente vai ter aqui no Brasil uma reunião histórica para o nosso país e uma reunião que eu espero que ela possa tratar dos assuntos que são os assuntos que nós precisamos parar de fugir e tentar resolver os problemas. O Palácio do Planalto, local de trabalho do presidente da República, foi o ponto de partida para essa agenda guiada pelo compromisso de promover a inclusão e o desenvolvimento. E após a instalação da comissão organizadora, aqui, a presidência do G20 saiu do gabinete e colocou o pé na estrada. E antes de chegar à cúpula de chefes de Estado e de governo, lá no Rio de Janeiro, percorreu as cinco regiões do país. Ao todo, 15 cidades brasileiras sediaram o G20. Ao longo do ano, o Brasil organizou mais de 130 reuniões de grupos de trabalho, além de cerca de 20 reuniões ministeriais. Duas forças-tarefas foram criadas. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e a Mobilização Global contra a Mudança do Clima se somaram à Força-Tarefa Conjunta de Finanças e Saúde, que já existia. Já a cúpula social foi um processo inédito, criado pela presidência brasileira. Treze grupos oficiais de engajamento reuniram jovens, mulheres, empresários, startups, cientistas, parlamentares, diplomatas e movimentos sociais. O G20 será tanto mais útil e eficaz, quanto melhor refletir os anseios da população. Então, esse foi um esforço deliberado da presidência brasileira de ouvir melhor a sociedade. Divergências sobre os conflitos na Ucrânia e na faixa de Gaza deixaram o G20 quase dois anos e meio sem declarações ministeriais, mas na presidência brasileira, o grupo conseguiu desbloquear a capacidade dos ministros de tomarem decisões. É uma vitória da diplomacia brasileira e da presidência brasileira do G20 que dá a dimensão da importância de uma política externa equilibrada e que tem credibilidade junto a seus pares. Foram intensas as negociações entre os países e a presidência brasileira conquistou uma série de consensos. Os primeiros foram um acordo com propostas para universalizar o acesso à água e ao saneamento e um compromisso para a redução das desigualdades. Sabemos que a desigualdade não só está entre as principais raízes dos outros problemas sociais, como age para potencializá-los. Se não tratarmos de resolvê-la, estaremos enxugando de ela e sendo irresponsáveis com aqueles e aquelas que nos trouxeram até aqui. Combate às desigualdades também no mundo do trabalho. O G20 reafirmou o apoio a políticas para a criação de empregos formais e de qualidade, inclusão social, diversidade e igualdade de gênero, além da transformação digital e transição energética. Essas são questões que não conhecem fronteiras e precisamos trabalhar juntos para encontrar soluções que beneficiem a todos. Criado no ano passado na Índia, o Grupo de Trabalho de Empoderamento Feminino se reuniu pela primeira vez no Brasil. Os países também concordaram que só é possível um planeta justo e sustentável se houver garantia de direitos para meninas e mulheres. Nós, mulheres, não somos a periferia ou o preâmbulo de qualquer discussão e debate. Nós somos a centralidade do debate. E para sermos a centralidade do debate, nós precisamos estar no desenvolvimento, nós precisamos estar na discussão econômica, nós precisamos estar nos espaços em que, de fato, se define a realidade do país. Os efeitos da desinformação, ataques às democracias e outras condutas prejudiciais na internet fizeram ministros se debruçarem nesse tema. A mudança de cenário no ambiente digital e no ambiente informacional nos últimos anos afeta e combate a desigualdade, impacta as três dimensões do desenvolvimento sustentável e é determinada pelos limites da atual dinâmica de governança global. Não é à toa que, pela primeira vez, o tema da integridade da informação entra na agenda do G20 e esse já é o legado da presidência do Brasil no G20. Em Maceió, o Grupo de Trabalho de Economia Digital fechou acordo para a transparência e ética no uso da inteligência artificial. Os países ainda demonstraram preocupação em reduzir os riscos da tecnologia, mas também de ampliar o acesso aos benefícios e concordaram que são necessários mais investimentos para desenvolver infraestrutura própria de sistemas. As principais economias do mundo também se comprometeram em usar o comércio como ferramenta para o progresso econômico e social. E o Brasil acredita firmemente que o G20 pode ser o catalisador desse progresso, impulsionando novos arranjos comerciais que garantam em todos os continentes complementariedade e integração econômicas. Uma coalizão para produzir vacinas e medicamentos foi outro destaque dos debates. A intenção é facilitar o acesso de países de baixa renda aos recursos de saúde, além de facilitar a cooperação e transferência de tecnologia. No mundo que emerge da Covid-19, a cooperação internacional em matéria de saúde, em todas as suas formas, é um elemento-chave, tanto para determinar o futuro da comunidade internacional em seu conjunto, como no âmbito local, para organizar sistemas nacionais de saúde em países desenvolvidos e em desenvolvimento. Na área de educação, um apelo aos líderes pela valorização dos professores e pelo aumento de recursos para financiar o ensino. Nós precisamos nos unir em torno da defesa desses países para o financiamento da educação no planeta. Isso, para nós, é o consenso maior. Em Natal, os países do G20 reconheceram o impacto da corrupção no combate à desigualdade e assumiram o compromisso de buscar soluções conjuntas. Nossas prioridades enfatizam a necessidade de que a promoção da integridade e o combate à corrupção contribuam para o enfrentamento dos desafios globais mais urgentes, como o aumento da fome e da pobreza extrema, o agravamento das desigualdades sociais e econômicas e os impactos ambientais e sociais das mudanças climáticas. O G20 está na reta final sob a presidência brasileira, um ano de trabalho focado na produção de consensos internacionais com o lema A Construção de um Mundo Justo e de um Planeta Sustentável. E o Brasil encerra 2024 com a missão de deixar uma marca duradoura para consolidar o grupo com um espaço de cooperação real e eficaz. O Brasil foi recolocado no mundo, que essa era a minha primeira tarefa, é recolocar o Brasil na geopolítica internacional. Ou seja, gritando para todo mundo, o Brasil está aqui, o Brasil existe, o Brasil fala, o Brasil pensa, dizendo como queremos, o que queremos, para que queremos, igualdade de condições com todo mundo. E o que isso significa para os brasileiros? Quais podem ser os benefícios concretos do G20 aqui no país? E a partir do momento que a gente começa a ser visto, a gente começa a ser lembrado e a nossa população passa a ter maiores oportunidades de receber investimentos externos ao nosso país. Isso afeta o câmbio, que afeta a inflação, que afeta o dia a dia da nossa economia aqui domesticamente. Então, o Brasil ampliando seus espaços no mundo, traz certamente benefícios a toda a população. Barão Coelho Obrigado.